Oi, meus amores dos sétimos anos. Tudo bem com vocês? Sei que vocês estão se preparando para a prova. Eu já dei as minhas dicas na prova anterior, mas fica aqui um reforço nessas dicas. Acessem o portal, verifiquem o login, verifiquem a senha, verifiquem se a fotinho de vocês, o nome de vocês está lá. Se não tiver, desloga, sai e entra de novo. Igual a gente faz na sala de aula. Tenham muita paciência para responder e, principalmente, confie na resposta que você dá. Sou a professora Ruiz Midori e hoje a gente vai trabalhar alguma coisa sobre confusão com a linguagem. O que é uma confusão com a linguagem? São aquelas coisas que a gente usa, que a gente nem percebe que está fazendo errado, mas faz. Então, muitas das coisas que ficam no nosso piloto automático, às vezes, vai de alguma base histórica, ou uma base de conhecimento que não foi muito bem assimilada ou que sofreu alguma alteração. Às vezes, a gente usa um acento que você sempre estudou com a palavra com acento. De repente, vem o acordo autográfico que a gente viu como hífen na aula anterior, que muda totalmente o meu conhecimento e eu tenho que me adaptar. Então, os sétimos anos, por exemplo, eles têm a facilidade de ter pegado o acordo autográfico já em uso. Mas não quer dizer que as palavras tenham uma certa facilidade para vocês, porque a gente acaba vendo outras pessoas falando daquele modo e a gente acaba escrevendo errado ou lendo errado. Por exemplo, comigo. Eu já vi muito comigo separado. E, na verdade, é comigo. Vocês estudaram no sexto ano os pronomes oblíquos. E aí, o pronome oblíquo é com mais migo. Comigo. Ele só é separado para a gente entender como ele é formado. Mas na hora de escrever, é comigo. Então, vem comigo, tudo junto e sem repetição de mim. Então, é comigo, para a gente estudar algumas confusões. Não vale rir, tá, gente? Porque, assim, uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é saber que está errado. Na hora de corrigir alguém, por favor, bom senso. Não é porque você sabe que está certo que você vai corrigir o outro. Às vezes, o outro não está pronto para ser corrigido. Então, vocês precisam saber o que é certo e ter que lembrar que, às vezes, o outro tem uma história diferente, tem um conhecimento diferente. E a gente deve, sim, corrigir o porém no momento e de um jeito mais suave. Então, a professora, o meu pai escreveu errado comigo o que você acabou de falar. Ele errou sem querer. Então, você vai falar com ele na hora que ele estiver calmo, na hora que ele estiver tranquilo. Ele fala assim, olha, pai, descobri que a gente deve escrever assim, porque a formação é desse jeito mesmo, o senhor está certo, porém, por causa da evolução da língua, ela passou a ser desse jeito. O seu pai não vai se ofender. Muito diferente de você chegar assim, não sabe nem escrever e tal, não sei o quê. E nessa, a gente ofende as pessoas. Então, a gente tem que lembrar de bom senso, ser agradável, porque é muito mais fácil conseguir que a outra pessoa não ouça quando a gente é agradável. Não é fácil? Não é fácil. Nem todo mundo vai estar pronto para isso. E se a pessoa não estiver pronta, deixa para lá, tá? O importante é que vocês saibam e escrevam corretamente. E quando tiver oportunidade, ajude a ministrar essa língua portuguesa, a espalhar essa língua portuguesa do jeito certo, principalmente na rede social, tá? Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui, não são específicas de vocês, são das redes sociais, eu tirei da minha convivência, mas eu tirei também de sites que falam bastante com adolescentes, com pessoas de idade, que mantêm esse erro, tá? Então, vamos começar. Mussarela com dois S ou com cedilha? Ah, eu fui comprar uma pizza e a mussarela estava escrita com dois S. E eu sempre soube que era com cedilha, porque a minha professora ensinou. Bom, o sistema da língua portuguesa diz o seguinte, que quando tem uma palavra estrangeira e que você transforma ela no português, o pronome C, junto com a sílaba fonema C, que é a palavra C, junto com A, O ou U, ele vai ter cedilha. E por causa disso, algumas coisas que vêm de fora são escritos com cedilha. Principalmente palavras indígenas, tá? Então, o açaí, o açúcar, que é a árabe, e praça, e palhaço, que é espanhol e italiano, eles podem até não ter o cedilha na sua origem, mas quando vem para a nossa língua, ele passa a ter cedilha. Então, oficialmente, a nossa mussarela do Brasil tem que ser escrita com cedilha. Você vê a mussarela escrita com S, com dois S. ou mozarela, tá? Você vai corrigir na língua portuguesa. Mozarela é o jeito correto, estrangeiro, a base que a gente usou. Então, o mozarela vem da Itália, tá? Só que ela nunca foi realmente aprimorada pela gente. Então, a gente nunca usou mozarela. Eu não compro mozarela, eu compro muzzarela. Então, mesmo que eu tenha um sotaque, ou um dialeto diferente, vai ser mozarela. Então, mozarela ou mozarela. De qualquer jeito, seja o timbre de floss que você usar, é grafado, escrito com cedilha, tá? Então, não erre na mozarela e comam pizza de mozarela com cedilha, tá? Mas se você ver por aí e for um lugar que você tem a opção de corrigir, então vocês corrijam que vai dar certinho, tá? Cuidado para não cair em armadilha. Não seja infeliz. Seja não existe, meu amor. Não seja, não esteja, não esteja, de jeito nenhum. O verbo ser, estar e ter é sempre seja, esteja e tenha. Então, seja é completamente fora de uso na língua portuguesa. Houveram muitos problemas. Verbo haver, de existir e de acontecer, de acontecer, é impessoal. Então, ele vai ser sempre no singular. Então, houve muito problema. Não importa que são muitos. Há, houve. Sempre singular, tá? Não estrupe a língua portuguesa. O verbo é estuprar, tá? Então, estuplador, tá? É quem comete estupro. Se você estrupe alguma coisa, você está falando errado, e o verbo também está errado, tá? Não depedre, depedre a sala de aula. O verbo é depredar. Então, quem destrói, comete depredação. Então, não é a relação com a palavra pedra, tá? Então, não pode ser depedrar. É depredar. Tá? E quem joga pedra, é apedrejar. depredar. depredar não existe, tá? Então, por favor, não cometam erros neste sentido. Já fazem dez anos que eles viajaram. O fazer, tem o mesmo, de tempo decorrido, tem a mesma relação com o haver de existir. Também é impessoal, tem que ficar no singular. Então, já faz dez anos. Então, toda vez que eu vou falar que é passagem de tempo no fazer, nesse sentido, não é fazem, é faz, tá? Menas, não existe também, né, gente? Então, seja menos, seja menos, criativo, não vai dar certo, não vai dar nunca certo. Então, seja menos, né? Então, a palavra menos, menos não existe, é menos. Menos, matematicamente, é um usado. Não existe outra versão para isso, tá? Então, tome bastante cuidado com algumas dicas aqui, que é umas coisas tiradas do uso até jornalístico, tá? Já vi até em jornal, jornal de internet, fórum de internet, tem esses erros, tá? Cuidado com os degrais. Degrais. O degrau tem o plural com a terminação as, então, degrais, tá? Degrau, né? Ele vem da terminação aos para plural. Então, degraus, bacalhaus, tá? Então, tome bastante cuidado com o plural. assim também como o troféu. Não recebeu os troféus, troféus seria o certo. Então, chapéu, réu e céus é plural de final é o, não papéis, pastéis, quartéis, coronéis. na dúvida, dicionário, gramática, então, plural é uma questão que gera bastante erros de ortografia. Não é porque a gente não sabe fazer o plural, é porque existe muitas regras, então, dependendo da regra que você vai usar, aquela palavra não se encaixa. por que que degrais e troféus tem que ser diferentes? Porque ela existe uma regra, uma regra de final ao e de final el, tá? Então, vocês precisam ver a regra gramatical, então, pra isso, precisa correr lá na gramática e dar uma olhadinha, tá? Vocês têm gramática aí, todo mundo é orientado e indicado a comprar uma gramática. No entretanto, quando você inventa no sétimo ano, no sexto, no sétimo ano, que você me pergunta sobre a gramática, você fala assim, ah, usa do quinto. No quinto ano, vocês recebem uma gramática, vocês compram uma gramática e vocês podem usá-la. Se você não comprou, comprou no sexto ano, é a mesma que você vai usar até o nono, primeiro ano. E aí, é só utilizar. Ah, não comprei nenhuma, professora. Se não tem nenhuma gramática em casa, pega da internet, pega uma gramática de boa qualidade, de boa aceitação, porém, veja bem se não é uma Wikipédia da vida. Wikipédia não é ruim. É porque todo mundo pode colocar lá. E se todo mundo pode colocar as coisas lá, acrescentar a coisa, pode ser que aconteça alguns erros, como esse, tá? Então, utilizem lugares com boa conceitação, conceituamento. É... Conceituação. Não, conceitamento. Conceituação. Para não ter nenhum constrangimento. Até... Cabei aqui. Deixou tudo para mim fazer. Min não faz nada. Min não conjuga verbo. Vocês conseguem conjugar verbo para mim? Então, eu faço, tu faz, ele faz. Então, mim não existe na conjugação. Portanto, não pode deixar para mim fazer. Tá? Por quê? Porque eu fazer faz a conjugação. Min não. Terá de dividir entre eu e você. Também não. Por quê? Quando eu vou usar o eu, mas não como divisão no final da frase, eu já vou usar mim. Então, dividir entre mim e você. Lembra que eu, eu vou usar para a conjugação de verbo. E mim, para a finalização de frase, para a divisão no final. Tá? Então, assim, terá de dividir entre mim e você. Quando eu vou fazer perto do verbo, qualquer colocação de pronome é eu. Então, para eu fazer, para você olhar e para nós ganharmos. Tá? Então, a gente vai usar sempre aquelas pessoas do discurso. E aí, quando eu fico no finalzinho, né? Após os... o verbo que tem os pronomes após não vão ser sujeitos. Então, como não está exercendo a função de um sujeito, eu posso usar o mim. E aí, entender o sujeito fica fácil para a gente entender por que eu não posso usar eu, né? Ortografia. Agora temos um problema. Porque vocês escrevem tão rápido, tão rápido, que às vezes erram na escrita. Então, ortografia é a questão de escrita. agente junto é funcionário. Agente separado equivale a nós. Tá? Então, o agente da polícia, o agente da fiscalização é junto. Mas, se for relação a nós, agente quer voltar a estudar na escola. então, é nós. Assim e assim separado. Preste atenção que nesses primeiros itens, tá? Não existe uma ortografia errada. Existe significação errada. Tá? Assim junto e assim separado. O assim junto, quando está junto, ele quer dizer próximo ou algo em comum. Então, ele está afim de combinar com você. Ele quer estar próximo de você. Está afim de alguma coisa. Afim, separado, é quando tem finalidade. Afim de que tudo dê certo. Então, é a finalidade. Então, o sentido é diferente. Alguém mandou uma mensagem para mim, escreveu assim, ah, sim, entendi agora, professora. Mas eu escrevi ah, sim, com uma interjeição. E o sim de adverbio, escreveu assim tudo junto. Então, tem uma grande diferença. Ah, sim, é uma expressão de concordância. Ah, sim, entendi. Ah, tudo bem, então. Então, esse sentido é a com h, vírgula sim. Ah, sim, tudo junto, é conformidade. Assim como você me ensinou, eu fiz. do modo que você me ensinou e que é uma concordância. De repente, se escreve separado desse jeitinho. Não é permitido de repente tudo junto com dois R ou com um R só. Então, a partir de hoje, de repente, vai ser escrito por vocês de maneira corretinha de repente. Muito. Aqui deveria ter um N. o meu R. Quando eu peguei, eu escrevi certinho, mas até o slide ficou revoltado e ele resolveu não colocar o N ali na frente. Mas eu já vi muito escrito muito. Não é muito, é muito. tá? Então, por favor, aqui, coloque na hora de escrever aqui, tá certo? E não coloque N aqui. É muito, é sempre muito e não muito. Tá? Redundância. O que é uma redundância? Redundância é quando você repete sem necessidade algo em relação a algo que já está subentendido. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. Você madruga tarde? Madrugada é madrugada, gente. Não tem como ser madrugada cedo. Cedo madruga. Tá? Como será o seu futuro daqui pra frente? Se é futuro, é sempre o que vem. Não tem futuro do passado. Como vou fazer o futuro de ontem? Não existe isso. Então, é uma redundância. Apesar de a gente falar, é algo que você fala assim, mas tem como ser futuro de ontem? Não tem como, né? Estava previsto anteriormente. Se estava previsto, já era algo que estava antecipado. Então, já era anterior. Então, ou você usa previsto ou você não usa os dois juntos. Usa a sua previsto. Então, como ficaria? Deus ajuda quem? Madruga. Como será seu futuro? Como estava previsto? E aí, essa aqui eu trouxe de um jornal. A crise da energia atrapalhou as festas juninas de junho. Se é junina, gente, já é comemorado o mês de junho. Não precisa desse de junho. Então, a gente tira. A crise da energia atrapalhou as festas juninas. O zagueiro deu a bola de graça para o atacante adversário. Se deu, é dado. Não é cobrado. Portanto, é gratuito. Então, o zagueiro deu a bola para o adversário. agora, de graça, nesse sentido, seria sem esforço. E aí, em vez de usar de graça, porque aí é uma redundância, e aí fica estranho, porque de graça tem a ver com o dar. Dar de graça, quem dá é gratuito, é de graça. Então, ele pode colocar assim, o zagueiro deu a bola sem esforço, sem o menor, sem a menor resistência para o atacante adversário. Aí sim, tá? O estádio está totalmente lotado. Algo que está lotado está completo. Não tem como estar parcialmente lotado ou imparcialmente. Ou ele está cheio, ou ele está vazio. Então, o estádio está lotado. pode até ter algumas cadeirinhas vazias, mas dentro do que é considerado lotação, está completo. Então, pode tirar totalmente. Receber o salário dobrado é mais vantajoso. Não tem como ser menos vantajoso. É vantajoso. Então, vantajoso é sempre vantajoso. Posso tirar o mais. Ele foi ex-ministro. Gente, foi ex-ministro é uma redundância porque se ele foi, já é passado. Então, é ex. E se ele é ex, não precisa do ex aí na frente porque ele já usou o verbo. Então, eu vou escolher ou ele foi ministro ou ele é ele ex-ministro. Ele, como ex-ministro, fez alguma coisa. Então, dessas que eu trouxe, a partir da crise da energia, eu trouxe itens que estavam no jornal. Então, por favor, ele foi ministro ou ele ex-ministro fez alguma coisa. Não preciso do foi porque ele está indicando o passado do mesmo jeito. Algumas redundâncias que a gente chama de pleonasmo são consideradas válidas, que são consideradas figuras de linguagem. Essas têm a tendência a fazer uma exagera, uma melhora na expressividade. Então, o que a gente chama de pleonasmo literário. Pleonasmo e redundâncias são as mesmas coisas. Devem ser evitados na língua portuguesa, com exceção do pleonasmo literário, que é intencional. Então, quando eu uso um pleonasmo como figura de linguagem, eu tenho ali ministro de Moraes rir meu riso. Parece meio óbvio, porque riso faz parte da risada, do rir, né? Dançar tanta dança, também é meio óbvio. Rir o sorriso, mas isso foi premeditado e intencional dos poetas para que a figura de linguagem de pleonasmo esteja presente nos versos e que intensifique o sentido que eles estão querendo, tá? Agora, ao invés de vocês treinarem algumas confusões na língua, identificar para mim onde é que está o erro. Espero que vocês estejam estudando, tranquilos com a prova e sabendo que estamos todos com vocês, é só entrar em contato caso precisarem de ajuda. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau.